Olá, boa tarde. Estamos aqui com a Dona de Olinda que tem algumas reclamações a fazer. Dona de Olinda, então o que é que se passa? O que é que se passa? Ora, f***, não é? O que é que agora? Puseram esses sinais que é por aí de estacionar e a gente mora aqui e tem que estacionar dois, tem que andar a pé. A gente vem às compras, ao b**** e depois tem que deixar o quadro de luz e vir com sacos à mão. É uma vergonha. Isto nos faz ao povo. Pois, mas os seus vizinhos têm que fazer a mesma coisa e não se queixam, não é? Eles nos queixam, olha, nos queixam, não sei porquê, p***, mas é que eu sou diferente, está a perceber que muitas vezes, às vezes até, eu tenho uma família grande e temos que vir todos a pé e é uma porcaria. Pois, mas os seus vizinhos também têm famílias grandes e também têm que vir a pé. Pois, mas, ora, f***, pois, mas eu tenho um menino que ele é entrevadinho, coitado, ele é lejadinho e f***, ele não pode vir a pé, que ele não se consegue mexer, hein? E onde é que está o menino? Até ele está ali. Oh, 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 dona Diolinda, mas ele não está entramadinho, ele até tem muita energia. Não, você não está a ver bem. Anda cá, rapaz, oh, rapaz, anda cá. Anda aqui, caralho. O que é? Oh, oh, dona Diolinda, mas você matou o rapaz, você matou o rapaz. Oh, 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 oh. Não me matei nada, ele está a ser mexer, ele está a ser mexer, olha, veja, 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 veja. Oh Dona Diolinda, mas ele está morto Não está nada, olha ele a dizer-me adeus Quer ver, quer ver Está a ver, olha ele a dizer-me adeus Olha que querido Mas ele está morto Não está nada, quer ver ele a falar comigo Quer ver Olá, olá Dona Diolinda Está a ver ele a falar comigo Olá, olá, olá Está a ver ele a falar comigo Ele não está morto Mas ele morreu Dona Diolinda Eu agora também não quero saber Sabe o que é que eu quero? Eu quero o meu lugar para estacionar Eu quero que me arranje o lugar para estacionar Está a ver? Ah Dona Diolinda, o seu filho acabou de morrer Eu acho que nem se preocupa Ai não, não me preocupo Não me preocupo nada Não me preocupo nada Sabe porquê? Sabe porquê? Ele não é meu filho Eu quero o meu lugar para estacionar Veja-se me arranja isso Como é?